Vina Media Anderson, Anderson, Mário Anderson, olha, eu confio Eu não estava aqui Anderson, Mário dança muito Dança, tu, ô Anderson Tu és daqueles artistas que não podes só cantar Tens que fazer sempre uma música para dançar Porque se tens um dom De cantar Acredita que também tens um dom para dançar Porque tu danças muito Obrigado, Mochê Bem, então já sabemos, estás aí a preparar coisas boas Graças a Deus Anderson, Mário tem a agenda Cheia, está sempre para trabalhar Shows atrás de shows Colaborações também Tu ainda não produzes, não é, Anderson? Produzir música? Sim Já, já há um tempo Mas não só produtor profissional Não és assumidamente um cantor produtor? Não, não sou Eu tenho o estúdio montado em casa também Então eu vou dando base Vou fazendo as bases Tua carreira Todas as tuas músicas foram escritas por ti? Todas Escreves muito bem, Anderson Obrigado, Chefe Escreves Se ainda não escreveste aquela música Uma que nós íamos cantar aqui ao vivo Anderson, elas estão pensando As tuas pensam que não é verdade Não, ei Não ficaste de vir ao programa É verdade Oh, calma aí Isto foi aonde, Anderson? Isto foi no Clubes Quem é? Quem é? É a tua mulher? Não, eu só quero ouvir Quero ouvir-lhe falar É a minha querida esposa É a tua quê? Querida esposa A mãe A mãe do Eivik É ela mesmo A mãe de quem? Do Eivik Ela sim está em casa com o Eivik Não, está a ver Os dois estamos a ver Olá, filhão Ah, é? O Mãe Alissa O que é que está? Ela, olha Oh, Anderson A tua mulher também é É o tipo de mulher que prepara a tua roupa É Diz assim, olha amor Hoje veste isso Amor, essa cena não está muito fixe É chata com isso Ela é chata com isso? É, demais É exigente, né? Sim, demais Não, porque ela quer ver o marido dela bem Eu tenho os meus gostos Eu Tu também tens gostos assim muito peculiares, né? É, tenho, de verdade De verdade És meio estranho ou nem por isso, Anderson? Eu em tudo Eu em tudo tenho gostos peculiares Até a comer? Eu digo que eu sou um século XXI Nascido no século 80 Ah, é? É Por exemplo, o que é que tu gostas de comer? Ih, olha És bom de garfo? Mal Pitas, bué Pai grande Dois, três hambúrgueres bases? Hambúrgueres não Mas eu gosto de um prato assim Hambúrgueres? Não, não comes hambúrgueres, não? Como, mas não sou muito fã Ah, ok Gostas de prato, acho que estavas a dizer Funs, com suma, peixe seco Xê E de comer com as mãos Ah, é de comer com as mãos? Aí mesmo Eu não como funs com talheres Não Não como funs com talheres Não Não Quer dizer, você de mão mesmo Pai grande Líder Vê, 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 assim Ele não é bom de... Como eu quero, adoro até corrigir Mas ele não é bom de garfo de mão, Igor Verdade Ele é bom de mão, não é de... A mão faz assim Verdade E depois, vê, Ander E depois pensa assim, vê Não é assim, ó Não, faz lá tu Faz tu, faz tu Faz tu O coice É Tira o quê? Manda Tá Lanças até por... Tira ali É Aqui, meta aí no... Não, faz como é que tu pões na boca, Anderson Como é que tu pões? Agora no momento... Já fizeste ali o movimento, o ensaio todo Tás a mandar para a boca Tá o Nino Republicano a ligar Como é, ô Anderson Caiu agora um show de 2 milhões Limpo Aquilo aqui é tiro no ar Quer dizer, gostas muito daquelas comidas tradicionais angolanas, não é? Eu gosto muito da antiguidade, sou muito fã disto Eu também, eu também, eu gosto muito, 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 muito Tenho, tenho muito Desde que, desde que me juntei a minha metade, então, esquece Eu apaixonei pela culinária de cabina, meu Deus Eu Tanto é, não é, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa E sabes cozinhar? Sim Muito bem Cozinhas melhor que a tua mulher? Fala a verdade É Basta arranjar problema Há um taco a taco aí Vais dormir, vais dormir, vais dormir na sala Tu cozinhas melhor do que a Alice e Julie, ô Anderson De certo, taco a taco O que é que tu fazes melhor do que ela de pratos? O funge Hum, Anderson, cala-te, estás a mentir Pra falar sério, funge mesmo fica atrás Sabe-os como é que está? Ela faz muito bem a atenção Fiquei bicular, né? Tu sabes bicular o... Oito 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 Faz isso Qual é a posição, Anderson, pra bicular Qual é a posi... A panela, a panela tá aqui Não, encosta aí, encosta, vai pro centro, vai pro centro Vai pro centro Espera, como é então você? A panela Faz a posição pra bicular, eu sei ver quem sabe bicular Tá aqui a panela Tá aqui o... Sim, esse é o... Às vezes ele agarramos, ele metemos no meu... Oh! E falava... Vais a tia Dina, oh, e pá Levem o Anderson pra tia Dina, pra ver, hein? Pra fazer assim, vai cozinhar no sexto sentido, Anderson Anderson, obrigado por teres vindo És um querido, gosto muito de ti Este programa é mais teu do que meu Obrigado, senhor Sucesso Anderson, Mario Vina Media